Eu acho que a Itiruoda está assistindo as polêmicas que estão rolando nos Estados Unidos com os famosos. Afinal de contas, agora nesse capítulo, tivemos o falso deus do sol simplesmente querendo ver Nami sem roupa. O que é que está acontecendo aqui? Epa, mania! Danada! Além disso, parece que esse gigante não tem nada a ver com aquela pessoa que tinha dito alguns capítulos atrás que estava esperando os chapéus de palha em Obaf. Então, quem será essa pessoa misteriosa e quem é esse gigante? Afinal de contas, foi revelado agora nesse capítulo a sua verdadeira identidade. E é sobre isso que eu vou falar pra vocês. Mas antes, salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E já aproveita pra deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante. Além disso, aproveita também e curte o vídeo e hype ele aí, porque isso faz com que ele seja divulgado pra mais pessoas. Então, agora que você fez tudo isso, vem com o pai e bora para o capítulo narrado. O título do capítulo 1129 de One Piece é Bonecos Vivos. Na página 1, vemos a história de capa de Yamato, volume 16. Na capa, Yamato encontra o Tama, que está treinando com Shinobu na Vila Amigasa em Kuri. E pelo visto, Shinobu engordou novamente. Podemos ver a seguinte frase aparecendo. Treinamento ninja contínuo na Vila Amigasa. Na página 2, vemos a nota inicial do editor que diz assim. Caos desce sobre o mundo. Isso está referindo-se claramente ao diorama feito pelo gigante. O capítulo começa onde o último parou, com o gigante correndo atrás do chapéu de palha. Enquanto isso, os cidadãos veem o fogo pelas rachaduras do vidro e entram em pânico. O deus do sol fica furioso e diz. Como vocês ousam arruinar o meu quarto, não meu templo, e machucar meus animais, não meus cegos. Vocês vão pagar por isso, bonecos vivos. Na página 3, Nami diz. Esse cara é muito assustador. Zoro fala. Um deus, ele parece mais um demônio. O sobe diz. Ali está a cidade. Será que vamos ficar bem com todos esses solavancos? Luffy pergunta. Então, tudo isso é feito com aqueles blocos? Com isso, Luffy fala para Skat, que é o gato gigante, para evitar destruir as construções, já que ele não quer arruinar o trabalho de Lego do deus do sol. Dessa forma, ele diz. Pule por cima deles, gato. Os moradores veem o que está acontecendo e falam. Uou, Skat suma. Luffy fala. Esse cara se deu muito trabalho construindo tudo isso. Então, vamos escapar sem quebrar nada. Mas o gato ainda está danificando tudo em seu caminho. Na página 4 e 5, o falso deus do sol diz. Espere, Skat. Por que você está ajudando eles? O sobe fala. Com esse gato, como nossa montaria, sairemos daqui em alguns momentos? Luffy diz. Hum, mas ainda continua sem fim. Zoro responde. Mesmo que este lugar pareça vasto à primeira vista, do ponto de vista de um gigante, ainda é apenas uma sala. Chopper diz. Não é mesmo. Sanji fala. Revestindo este lugar com espelhos de todas as direções, faz parecer que este lugar continua infinitamente. Vemos que Nami memorizou o mapa e o jogou fora. Então ela diz. Se vocês prestarem atenção, as nuvens são só algodão colocados no teto. Tudo o que temos a fazer é seguir em linha reta. Já estamos na metade do país. Vemos todo o mapa da sala do deus do sol. O diorama ocupa dois terços do local. E o templo do deus do sol, onde a mesa de madeira gigante fica, ocupa um terço. O castelo Big Stain está no meio do diorama. A cidade, floresta e o rio ficam na parte de trás do diorama. A árvore gigante está presa no fundo do espelho. Ela não está completa. E só tem metade. Na página 6, o falso deus do sol diz. Entendo. Então vocês viram o mapa e perceberam o truque deste lugar. Esta sala foi originalmente construída com uma cela para um gigante. Vemos que o gigante está usando o termo samurai como Seisha e Degozaru. O falso deus do sol lança uma rede pretendendo prender os chapéus de palha. Então Zoro diz. Uma rede? Sanji fala. Esse cara, ele não está usando a linguagem de samurai? Mas você vê. Esta sala foi originalmente construída como uma prisão para qualquer tipo de gigante. E se eles chegarem ao outro lado do diorama, será apenas um beco sem saída. O falso deus do sol então ri. Na página 7, os cidadãos do diorama ficam perplexos ao ver o esquete preso na rede e com pessoas montadas em suas costas. Mas Zoro e Sanji a quebram com facilidade. Zoro então diz. Aprece-se. E Sanji fala. E continue andando. Assim podemos ver o gato pulando para fora da rede e voltando a correr. Na página 8, o falso deus do sol fica surpreso ao ver que eles quebraram o arame metálico da rede. Então ele diz. Mas ainda é inútil. Há um feroz deus ouvido à frente do seu caminho. Os cidadãos falam. Deus sol, na verdade sobre o deus ouvido, devido a razões desconhecidas, ele foi completamente queimado até a morte. Encontrou um fim trágico e sinistro. Além disso, tivemos o estranho caso do céu com rachaduras. Hoje foi realmente um dia amaldiçoado. Com isso podemos ver o esqueleto do deus do ouvido caído no chão. Na página 9, o falso deus do sol fica chocado novamente e vê o esqueleto do deus da orelha na floresta. Seu verdadeiro nome era Glutobane. Que significa mais ou menos coelho feroz carnívoro. O falso deus do sol ri e fala. Defo, defo, fofo, fofo. Meu querido precioso. Mas assim é como o mundo deveria ser. Uma sinopse da história está se desenvolvendo neste jardim em miniatura fechado. O falso deus do sol se diverte com os chapéus de palha. Então ele volta a falar. Neste mundo que criei, agora existe o mal e também heróis. Na página 10, o falso deus do sol continua falando. A história está sendo feita. Este é o charme único do mundo em miniatura que criei. Os cidadãos estão conversando entre si, dizendo que esta é a chance de sua fuga. Louvi fala. Ei, do que aquele cara está rindo? O falso deus do sol diz. Vocês já estão nas minhas mãos. Mesmo que a girudinha os reconheça, isso não importa. Vemos o sop usando o seu ataque. Técnica secreta. Estrela. Verde. Na página 11, ele continua. Bomba de caveira. Com isso vemos que ele quebrou o espelho com sua Midori Bushi, mas não a parede que tem atrás dela. O sop então diz. Hein? Como assim? Não funcionou? Mas o vidro quebrou. Essa aí atrás deve ser uma parede bem resistente. Louvi fala. Certo. Deixe isso comigo. O falso deus do sol diz. Bonecos imponentes lutando e avançando contra o destino. Magnífico. Desespero inilista também é o que compõe o mundo. Frustração decepcionante também é história. Na página 12, o falso deus do sol continua seu discurso semelhante ao de um otaku. Ele usa muitas palavras e termos japonês arcaicos. Então, vemos ele falando assim. Agradeço a todos vocês por terem vindo até mim. Luffy Tazou. Zoro Tazou. Nami Tazou. O sol Tazou. Sanji Tazou. E Tchotazou. Ao ouvir isso, o Nami diz. Ei! Espere um minuto. Como aquele cara sabe sobre nós? Tchoper fala. O que é um Tazou? Vemos Luffy se preparando para atacar, enquanto ele diz. Beleza! Vou abrir um buraco neste mundo agora. Luffy estica o braço esquerdo e o transforma no Gear 4. Mas dessa vez, Luffy transforma apenas o braço e não o corpo inteiro, como fazia no passado. Aqui temos uma pequena observação para vocês, galera. Tazou é um antigo sufixo honorífico japonês que hoje em dia é usado por afeição para personagens de mangás e animes. Na página 13, Nami fica muito irritada com o Deus do Sol e fala com o Sop. Ei, o Sop, um desastre natural não é culpa de ninguém, certo? O Sop responde. Ah? Quer dizer, sim. Como terremotos, inundações ou raios, ninguém vai culpar alguém por essas coisas. Nami, então, volta a falar. Aquele cara, ele nos forçou a passar por todo esse horror. Para ser honesta com você, ele me deixa com muita raiva. O Sop responde. Bem, isso é verdade. Mas não devemos entrar em conflito com os gigantes. Sanji entra no meio da conversa deles e ele está chorando com uma cara furiosa. Então ele diz. Entendo sua raiva, Nami-san. Sinto um profundo ressentimento constante por aquele cara. Eu estava pensando nisso. Aquele desgraçado mudou as roupas da Nami. Vou pulverizá-lo, aquele bastardo, com os meus pés. Nami, então, diz. Você não precisa fazer isso, Sanji. Mas, certamente, o julgamento divino cairá sobre ele. A cena muda e começa um flashback do gigante mostrando pouco antes do presente. Descobrimos que o Deus do Sol, na verdade, é Horde. O navegador dos novos piratas guerreiros gigantes liderados por Hadirudin. Vemos que o Corvo Muguin levou sangue para Horde. Assim, vemos Horde falando. Muguin, o que você trouxe para mim hoje de novo? Ei, esses são os piratas do Chapão de Palha. Os piratas guerreiros gigantes acabaram de sair para pegá-los. Então, galera, com a revelação da identidade desse gigante, fica claro que ele não será o vilão principal de Elbaf. Se é que vai ter um vilão mesmo e não vai ser um arco de transição. Porém, a gente tinha visto alguns capítulos atrás um personagem entrando em cena dizendo o que estava esperando pelos Chapéus de Palha. Por isso, fica a dúvida. Quem é ele? Será que é Chique? Será que foi Jaguar de Sal? Será que vai ser um novo vilão? Será que vai ser Loki? Fica essa questão. Não dá para decifrar ainda. O jeito é esperar um pouco, mas nem sabemos se esse cara, na verdade, é um gigante. Pode ser até uma pessoa normal, como, por exemplo, Scopper Gaban. Além disso, talvez vocês não saibam, mas Horde já tinha aparecido na capa do capítulo 898, que faz parte de uma das histórias de capa da Frota dos Chapéus de Palha. Ou seja, se Horde era um membro da tripulação dos novos piratas gigantes, liderados por Rajiruddin, significa que provavelmente ele é mais fraco do que o próprio Rajiruddin. E como Rajiruddin é muito mais fraco do que Luffy, então não faz sentido realmente que Horde seja o vilão principal de Obaf. Na página 14, Horde continua. Horde lembra do momento em que Rajiruddin decidiu se tornar parte da grande frota dos Chapéus de Palha. Assim podemos ver ele rindo. Dê fu 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 fu. Nunca fiquei feliz com aquele idiota do Rajiruddin me tornando o subordinado desse cara também. Eu, um membro orgulhoso dos novos piratas guerreiros gigantes, com um subordinado desse cara? Os guerreiros de Obaf, os mais fortes deste mundo, submetendo-se a um humano insignificante. Ele não tem orgulho? Horde segura Luffy Nami na palma de sua mão. Ele gosta muito de Nami e ficou animado quando viu o corpo dela. Horde então volta a falar. Olha esse corpinho fraco. Mas essa pode ser minha melhor garota, Nami Tazô. De repente, os Chapéus de Palha começam a acordar, mas Horde usa mais gás sonífero para que eles voltem a dormir. Assim vemos ele falando. Preciso que todos vocês durmam mais um pouco. É melhor ficarem desaparecidos e continuarem vivendo comigo. Da próxima vez que vocês acordarem, dê fu fu fu. Vocês ficarão para sempre presos a este lugar incapazes de sair. Outra coisa que eu achei estranha foi, olha só como é fácil derrotar um Yonkou que tenha comido um Akuma no Mi. Ou qualquer pessoa que tenha comido um Akuma no Mi. Só você jogar uma bomba com gás sonífero diante dela, depois que ela respirar o gás, só ia pegá-lo e jogá-lo no meio do mar. Assim ele vai afundar no oceano e vai acabar morrendo afogado. Então eu fiquei pensando, será que se no lugar de Luffy fosse um Kaido, uma Big Mom, um Barba Branca, eles teriam simplesmente dormido nessa situação? Afinal de contas, Luffy acabou cochilando e não estava nem aí para mais nada. Eu já tinha visto algumas cenas de Barba Branca simplesmente usando o haki da observação mesmo dormindo. Por exemplo, quando o Ace tenta atacá-lo, e aí ele acaba acordando e consegue desviar do ataque, e consegue contra-golpear Ace. Por isso eu fiquei nessa dúvida. Afinal de contas, se o gás sonífero tiver um efeito muito grande em qualquer pessoa, significa que ele pode ser uma arma poderosa a ser usada para derrotar qualquer um no mundo de One Piece. Principalmente os usuários de Akuma no Mi. Na página 15, a cena volta para o presente. Rod então fala com os chapéus de palha. De-fu-fu-fu-fu-fu, vocês terão benefícios se permanecerem desaparecidos para sempre comigo. Eu não suporto estar abaixo de vocês, mas reinando acima por outro lado. Hum? Enquanto ele fala, vemos uma nuvem de tempestade aparecendo em cima de sua cabeça. Assim podemos ver Nami falando. Está pronto! Zeus! Zeus responde. Pode contar comigo! Nami! Rod olha para cima e vê nuvens de tempestade. Então ele diz, Ei, eu não me lembro de ter feito isso. Enquanto isso, Nami aproveita para atacá-lo. Assim vemos ela falando para Zeus. Aqui vamos nós então! Ai! Tei! Vemos uma forte onda de choque atingindo o gigante, que então grita de dor. Oh! Nas páginas 16 e 17, vemos Luffy falando. É triste ter que partir tão cedo desta terra dos blocos, mas... Como, como não? Zoro fala. Finalmente estamos saindo, hein? Sanji diz. Isso foi bem feito para você, seu gigante pervertido. O Sob fala. Por favor, que seja o bafo do lado de fora. Luffy continua com o seu ataque. Kong! Gun! O soco gigante de Luffy destrói a parede e a tripulação dos chapéus de palha pula para fora junto com o esquete. No painel final do capítulo, Luffy sorri quando vê o lado de fora. O Sob então diz. Aí sim, finalmente estamos do lado de fora. Assim, vemos Luffy maravilhado com o que vê, apenas falando. Uau! Na nota final do editor, aparece a seguinte frase. O que ele vê além? Fim do capítulo. Sem pausa na próxima semana. Eu sei que esse capítulo não foi lá aquelas mil maravilhas. Afinal de contas, estamos no começo de um arco. Mas ainda assim, vamos esperar pelos próximos capítulos. Afinal de contas, estamos na expectativa para ver o Sob imitando em algum deles. De todo modo, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Porque eu fiz com muito amor e carinho para todos vocês. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.